Mais um fim de semana Me desligando, eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo sua boca, mas não posso te beijar E teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de um alá Um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alô ou coisa assim Só preciso de um alô ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alô ou coisa assim Só preciso de um alô ou coisa assim Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um alô ou coisa assim Só preciso de um alô ou coisa assim Imprevistos acontecem Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim